Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal, estamos aqui hoje com o Sandero RS e vamos pegar um pouco de estrada para dar um esquentado no motor dele. E é isso aí galera, estamos aqui em BR116, Sandero RS, motor 2.0, 150 cavalos, 21 quilos de torque, 0 a 100 em 8 segundos, tem alguns carrinhos potentes aí na frente, tem um Logan, que é mais ou menos, tem um Astra, tem um Compass e tem um outro carro lá também que eu não sei qual que é, não sei se é potente também. Então bora lá, quinta marcha, quarta. Terceira Que é jogo rápido galera, é esse carro aqui, pelo menos você não está pisando. Não consegui olhar o nome Monstro galera, esse carro é um monstro Tirei o pé por cima e me vazou, pisei de novo, tirei, pisei. Pressão galera, quinta E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora, pelo amor de Deus, que isso, vocês viram isso, bicho? O cara tenta ultrapassar sem visão, não tem jeito não, é por isso que não dá pra confiar, entendeu? Qualquer curva, qualquer coisa que você não tem visão, não dá pra confiar, não dá, os caras não tem noção das coisas não. Quinta pra ajudar no freio, pressão galera, pressão. Tchau, tchau. Monstro galera, esse carro é monstro. Ó, 90 por hora, hein? O carro fica na mão, bicho, na mão. Se bem que ele caiu ali, né? Deixa eu ver se consigo manter os 90. Já vim no carro agora, vai abrir uma pontilhada, vou fazer mais pra frente. Quarta. Dava pra ir, mas aquela coisa, né? Muito carro, muito caminhão. Ó, 80 por hora. Você viu o buraco aqui na hora, desviou, entendeu? O carro fica na mão, o carro nem rolou, carroceria não rolou. É isso aí galera, seguindo aqui, BR-116. Vai abrir uma faixa adicional ali agora. Quarta. Tem dois carretão, então não vou arriscar na outra passagem. Ticrozão aqui, 1.0 turbo. Eu já aluguei desse carro, andei nele, só que não fiz vídeo, infelizmente. Mas é um carrinho que anda bem, velho. Monstro, galera, esse carro é um monstro, tá doido? Eu já aluguei desse carro, e aí eu já aluguei desse carro, e aí eu já aluguei desse carro. Pressão, galera, pressão. Eu já aluguei desse carro, e aí eu já aluguei desse carro, e aí eu já aluguei desse carro. E aí Música E aí Música O carro é um monstro É isso aí galera, seguindo aqui Quinta Quarta Nossa, mas tá muito movimentado Você tá doido Podia ter ultrapassado isso aqui também Dá uma distanciazinha Pegar no embalo Quarta marcha Que é jogo rápido galera Tirei o pé sem visão Dizei de novo Sexta marcha Moço Esse carro é um moço Quarta Terceira Tá vindo o carro Tá vindo o caminhão lá atrás É pra dar tempo Moço Esse carro é um monstro Esse carro é um monstro O carro é um monstro Você tá doido E é isso aí galera Sandero RS Pisando Voando na alta Sem dó Sem piedade E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva Deixa o like Comenta E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima